1, 2, 1, sai, 30, com esquerda 2 rápida na rotunda, sobe e abre, na direita 3 curta a fundo, não corta, 50, atenção, atenção no pilar, esquerda 1 rápida aberta com volta completa ao pilar, sai a fundo por dentro e sobe, agora sobe, vai, vai, anda, vamos, mais 100, atenção, direita 2 curta, por fora não corta, para direita 2 curta a fundo pelo Moura 80, agora, 5 anos simples pela direita sai a fundo, com direita 5 a fundo por fora, para direita 4 a fundo sempre por dentro e abre em 30, para na rotunda esquerda 2 rápida, agora vamos, uma volta completa, vai, 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 sai agora, anda, vamos, para o túnel sai, não corta a entrada do túnel, com direita 5 longa a fundo, estreita por dentro no fim, ora, com 60, e atenção, atenção, trava e abre, com esquerda 1 engenjo, vai para o túnel, com esquerda 5 longa a fundo, bem para o fora, e à saída pela direita mais 80, na rotunda não corta, com esquerda 2 rápida, e sai para o túnel mais 100, anda, vamos, outra vez na entrada do túnel, não corta, com direita 5 longa a fundo, estreita por dentro no fim, estreita por dentro no fim, vai sempre, vai sempre, vai sempre, vai, 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 agora, Música Música Música